Olha, eu vou te mostrar um modelo especial de Towner hoje que está te esperando aqui na Draco Veículos de São José dos Pinhais. Aliás, você continua com a concessionária central lá no Santa Quinteira, né, Gino? Exatamente. Bem em frente ao Walmart, viu, gente? Correria danada por aqui. Mas essa daqui, Gino, era especial para quem, assim, tem repente, precisa mais que um ajudante, tem funcionários para levar e precisa transportar mercadoria na caçamba, não é isso? Exatamente. Isso aqui é para o pequeno empreendedor, para o grande empreendedor. Olha isso. Com conforto, com economia. Você vai trabalhar com três, quatro pessoas no carro e mais um espaço de carga. Muito bom, viu, gente? Espaço, conforto legal. Gino, ela é completa, não é isso? Completa. Ela tem ar quente, ela tem farol auxiliar, pintura metálica. Muito bom, viu, gente? E esse modelo, Gino, quanto custa? Fala pra mim. Esse carro, R$ 29.900 ou 60 parcelinhas de R$ 882,00 se entra. Carteira de habilitação B, viu, gente? Passa por aqui, faz um test drive na sua Towner, leva na hora, tenha certeza. Eles têm todas as versões, todos os modelos à pronta entrega, inclusive com opções de cores. Na Avenida da Sorris aqui, né, Gino? R$ 1.640,00 e o telefone é 3081-9947. Draco Veículos, vem buscar a sua Towner. Venha fazer um test drive. Isso aí.